O que foi, Amanda? Até parece que você não me conhece. Engano-se, meu pai. Eu te conheço muito bem. Obrigado, irmão. Está aqui comigo o documento. Estou levando para você daqui a pouquinho. Tá. A gente se encontra. Ei, é da polícia? Fala, alemão. Como é que é? Alemão, ouve aqui. Eu não quero mamite nem nada disso. Você tá me entendendo? Eu não quero mamite nem nada disso.